Castorina, José Antônio e Alpiagê e Vygotsky, novas contribuições para o debate. São Paulo, Ática, 2003. O debate Piagê-Vygotsky à busca de um critério para sua avaliação à discussão sobre as ideais de Piagê e de Vygotsky adquiriu uma notável atualidade no mundo latino-americano. O principal motivo de tal debate reside nas consequências da Verjansky parecem resultar das teorias na apreciação e orientação da prática educacional. É necessário dizer, afirma Castorina, que, para muitos teóricos e profissionais da educação tornam-se evidentes o conflito irredutível e a necessidade de optar entre as mesmas. Tal versão baseada em leituras superficiais, em alguns casos dogmáticas e em outros simplesmente erroneas, dos textos clássicos e das pesquisas mais recentes, impede uma autêntica confrontação, que inclua um exame da natureza das perspectivas e problemas propostos pelos nossos autores. Além disso, dessa forma, evita-se a realização de indagações conjuntas entre piagetianos e vigotskiano, que possam contribuir para a nossa compreensão da prática educativa. Para boa parte dos psicólogos do desenvolvimento, psicólogos educacionais e mesmo pedagogos do mundo europeu e também latino-americano, as teorias de piaget e vigotski são duas versões opostas sobre o desenvolvimento intelectual e os processos de aprendizagem. Reconhecesse que ambas as teorias assemelham-se porque apresentam alguns traços comuns, um estruturalismo fraco, no sentido de que vigotski defendeu um estudo interrelacionado e não reducionista das funções e processos psicológicos, e piaget insistiu na constituição de sistemas estruturais como a chave do desenvolvimento da inteligência, um enfoque genético partilhado na medida em que as funções psicológicas em vigotski e os sistemas de conhecimento em Piaget podem ser estudados apenas em seu processo de formação, e o fato de que tanto Vigotski quanto Piaget enfatizaram a atividade do sujeito na aquisição do conhecimento e o caráter quantitativo da mudanças no desenvolvimento, Garcia Madruga, 1991. No entanto, argumenta o autor para esta versão, as diferenças são mais relevantes do que as semelhanças. Em Vigotski, a interação social e o instrumento linguístico são decisivos para compreender o desenvolvimento cognitivo, enquanto em Piaget, este último é interpretado a partir da experiência com o meio físico, deixando aqueles fatores em um lugar subordinado. Além do mais, o processo de desenvolvimento intelectual, explicado em Piaget pelo mecanismo de equilibração das ações sobre o mundo, Prisci de coloca limites aos aprendizados, sem que estes possam influir sobre aquele. Ao contrário, para Vigotski, a aprendizagem interrede com o desenvolvimento, produzindo sua abertura nas zonas de desenvolvimento proximal, nas quais as interações sociais e o contexto sociocultural são centrais. Em linhas gerais, continua Castorina, a teoria piagetiana é apresentada como uma versão de desenvolvimento cognitivo nos termos de um processo de construção de estruturas lógicas, explicada por mecanismos endógenos, e para a qual a intervenção social externa só pode ser facilitadora ou obstaculizadora. Em poucas palavras, uma teoria universalista e individualista do desenvolvimento, capaz de oferecer um sujeito ativo, porém abstrato, epistêmico, e que faz da aprendizagem um derivado do próprio desenvolvimento. A teoria de Vigotski aparece como uma teoria histórico-social do desenvolvimento que, pela primeira vez, propõe uma visão da formação das funções psíquicas superiores como internalização mediada da cultura e, portanto, postula um sujeito social que não é apenas ativo mas sobretudo interativo. Castorina afirma que a comparação padrão está formulada a partir das seguintes suposições, um, as teorias em debate são respostas a uma série de problemas comuns levantados pelo desenvolvimento cognitivo, o dos fatores determinantes do desenvolvimento, o da formação da linguagem e sua intervenção no pensamento, ou o levantado pela relação entre o individual e o social no desenvolvimento, ou a redução, dualidade ou interação entre desenvolvimento e aprendizagem. 2. Com relação a tais problemas, são estabelecidas teses mais ou menos opostas, mais ou menos diferentes, uma sequência universal de formas de pensamento em face de um processo contextualizado de apropriação da cultura, a linguagem do grupo cultural dirigindo a formação dos conceitos em face de uma história de reestruturação lógico-matemática que utiliza a linguagem unicamente como significante, a constituição dos conhecimentos explicada por internalização da cultura em face de uma explicação. Por equilibração dos sistemas de conhecimento, o ator dos conhecimentos como sujeito social em face de um sujeito universal e individual, o aprendizado como orientador do desenvolvimento cognitivo em face dos processos de desenvolvimento dirigindo as aprendizagens, sociais, etc. 3. O resultado dessa comparação coloca professores e pedagogos diante da opção entre suas teorias do desenvolvimento intelectual e da aprendizagem, bem como diante de duas maneiras de conceber a prática educacional. Explica Castorina que o esforço de Vygotsky foi mostrar que, além dos mecanismos biológicos apoiados na evolução filogenética e que estavam na origem das funções naturais, existe um lugar crucial para a intervenção dos sistemas de signos na constituição da subjetividade. A tese é que os sistemas de signos produzidos na cultura na qual vivem as crianças não são facilitadores da atividade psicológica, mas seus formadores. Na perspectiva adotada para problematizar o desenvolvimento psicológico e particularmente o cognitivo, a transição de uma influência social externa sobre o indivíduo para uma influência social interna encontrar-se no centro da pesquisa. Mas tanto essa tese, garante o autor, da origem social e não natural do psiquismo superior do interpsicológico ao intrapsicológico, quanto à adoção de uma análise genética da transição estão articuladas e dependem conceitualmente da pressuposição da existência dos sistemas de signos. A afirmação de que a presença de estímulos criados, junto aos estímulos dados, é a característica diferencial da psicologia humana implica que o estudo genético ocupa-se da aquisição de sistemas de mediação e que o controle consciente da própria atividade depende da utilização daquelas ferramentas psicológicas. O enfoque construtivista para interpretar o desenvolvimento dos conhecimentos, salienta Castorina, é uma tentativa de superar o dualismo entre o sujeito e o objeto de conhecimento. O sujeito aparece construindo seu mundo de significados ao transformar sua relação com o real, penetrando cada vez mais profundamente neste último e em sua própria maneira de pensar. Desta forma, quando ocorre cada progresso que aproxima o sujeito do conhecimento do objeto, este recua. Os modelos sucessivos do sujeito permanecem na categoria de aproximações que não podem atingir este limite constituído pelo objeto em suas propriedades ainda desconhecidas. Para o autor, o empreendimento epistemológico e a tese construtivista são o contexto no qual Piaget avançou na Explicitação dos mecanismos e processos psicológicos dos últimos anos da sua obra, tais como as abstrações e generalizações, os conflitos cognitivos, a tomada de consciência ou a criação de possibilidades. Esses mecanismos e processos adquirem seu significado se os situarmos com respeito à posição assumida sobre a relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Eles associaram-se à hipótese nuclear do programa piagetiano, o mecanismo de equilibração entre a assimilação e a acomodação que pretende dar conta do modo pelo qual o objeto e sujeito interagem. Com relação ao desenvolvimento, o projeto piagetiano visou reconstruir as transições entre as formas de poder fazer com o mundo, esclarecendo que cada uma está vinculada aos problemas que as crianças possam resolver ao interrogar a realidade, física ou social ou ao tornar-se o que outros irres colocaram. E o processo de transição exprime as reorganizações do ponto de vista infantil, da sua forma de significar os objetos de conhecimento. Vygotsky contrapôs sua perspectiva sobre as relações entre a aprendizagem e o desenvolvimento apoiada por piaget. Segundo ele, os processos de desenvolvimento são independentes da aprendizagem. E mais, os processos de desenvolvimento são condição prévia para a realização de um aprendizado, porém não são alterados por ele. Ao contrário, explica o autor, para Vygotsky, ambos os processos estão intimamente interrelacionados, porque a aquisição de qualquer habilidade infantil envolve a instrução proveniente dos adultos, antes ou durante a prática escolar. A própria noção de Aprendizagem significa processo de ensino-aprendizagem, justamente para incluir quem aprende, quem ensina e a relação, social entre eles, de modo coerente com a perspectiva sócio-histórico, Oliveira, 1993. Assim, a aprendizagem, salienta castorina, consiste na internalização progressiva dos instrumentos mediadores e é uma aplicação do princípio antes mencionado, todo o processo psicológico superior vai do âmbito externo para o interno, das interações sociais para as ações internas, psicológicas. A atenção de Vygotsky aos processos de aprendizagem devisse ao fato de os mesmos obrigarem ao processo de mediação e potencializá-lo, de forma que o desenvolvimento cultural da criança equivale a sua aquisição dos sistemas sociais de mediação e representação, Alvarez e Del Rio, 1990. Vygotsky produz a hipótese da zona de desenvolvimento proximal, que evidencia o caráter orientador da aprendizagem com relação ao desenvolvimento cognitivo. Isto é, a afirmação da distância entre o nível de desenvolvimento real da criança, tal e como pode ser determinado a partir da resolução independente de problemas, e o nível potencial, determinado pela resolução de problemas sob a direção de um adulto ou em colaboração com um colega mais capaz, Vygotsky, 1979, tratasse de um espaço dinâmico, no qual aquilo que uma criança só puder fazer com a ajuda de outro, no futuro poderá fazer sozinha. Dessa forma, explica Castorina, o desenvolvimento do indivíduo e a ulterior consolidação das funções psicológicas estão precedidos pela aprendizagem. Nesta, a intervenção de professores ou outros adultos contribui para orientar o desenvolvimento rumo à apropriação dos instrumentos de mediação cultural. O autor comenta o alcance das indagações de Piaget e da sua escola sobre a aprendizagem. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que os primeiros estudos tiveram um propósito declaradamente epistemológico, por um lado estabelecer se a percepção era uma leitura direta da experiência e, por outro, se podia haver sequências de aprendizagem unicamente em função da experiência. Depois, continua Castorina, os estudos sobre a aprendizagem de estruturas lógicas pretenderam determinar se os reforços empíricos modificavam os conteúdos conceituais ou a forma de inferência. E as conclusões também assumiram um significado epistemológico, para utilizar os resultados da experiência, é preciso que os mesmos sejam assimilados a sistemas prévios de conhecimento. Concluindo, os estudos de Inelder e sua equipe não se ocuparam tanto em defender as teses construtivistas quanto em precisar os mecanismos da modificação estrutural, tentando-se responder à pergunta, é possível produzir uma modificação do nível estrutural do sujeito que apele ao mecanismo espontâneo do funcionamento intelectual. Os resultados das indagações parecem mostrar que os progressos deverão ser às tomadas de consciência dos conflitos e a uma coordenação gradual de esquemas de conhecimento. Há de se frisar, diz Castorina, que no caso da aprendizagem e do desenvolvimento, as indagações situam-se em planos diferentes, e, por isso, as versões também são distintas. Quando Vygotsky postula o caráter orientador da aprendizagem com relação ao desenvolvimento, está formulando A tese crucial segundo a qual a aquisição dos instrumentos de mediação cultural, isto é, a atividade educacional, é constitutiva do curso do desenvolvimento. Quando Piaget postula a continuidade, salienta o autor, entre desenvolvimento e aprendizagem está pensando nos mecanismos que dirigem a mudança do ponto de vista do sujeito isto é, seja qual for o modo pelo qual lhe são apresentados os problemas ou os objetos a serem conhecidos, entra em funcionamento um processo de reinvenção ou redescoberta devido à sua atividade estruturadora. Ao citarmos a relação entre aprendizagem e desenvolvimento no contexto da entemalização dos sistemas de mediação, o autor diz compreender a afirmação de Vygotsky, segundo a qual a aprendizagem organizada convertisse em desenvolvimento mental e coloca em funcionamento uma série de processos evolutivos que nunca poderiam ocorrer à margem do aprendizado. Segundo Castorina, os estudos experimentais da equipe de Inelder sobre as aprendizagens estruturais contribuíram para esclarecer certos aspectos do mecanismo central da equilibração, como os conflitos entre esquemas de ação. Compreende-se que esses estudos sobre as aprendizagens não tenham modificado o curso do desenvolvimento dos sistemas de categorias, no sentido de que a aceleração não implicou que os sujeitos saltassem níveis nem deixassem de superar os mesmos obstáculos cognitivos que teriam enfrentado sem a situação experimental, ou que os aprendizes tivessem se beneficiado mais com as incitações do meio segundo a estruturação dos seus esquemas. A educação é vista como um desafio para o programa de Piaget. Para ele, os alunos conseguem adquirir as noções científicas não explicitadas nos materiais de aprendizagem, pela sua atividade de exploração e pesquisa. Para Vygotsky, o processo de aprendizagem está centrado na entemalização de instrumentos culturais, permitindo que a criança avance rumo aos sistemas conceituais. Para Castorina, a admissão da zona de desenvolvimento proximal implica aceitar um controle do desenvolvimento pela aprendizagem, quanto ao poder que os cibers escolares exercem sobre a aquisição. Entretanto, isso não significa que os mecanismos de conhecimento sejam controláveis, é preciso assumir que eles funcionam contextualmente nas condições do ensino e da interação com os professores, porém sua intimidade permanece fora da consciência do próprio aprendiz. Para um piagetiano, seria indispensável admitir a existência desse mecanismo para enfrentar os desafios supostos pela zona proposta por Vygotsky. Castorina salienta que admitindo as diferentes raízes das perguntas, e das perspectivas, não existe incompatibilidade entre o construtivismo e a aquisição de conhecimentos na zona de desenvolvimento proximal. Mas é necessária a realização de indagações que mostrem efetivamente o desenvolvimento dos mecanismos os universais de apropriação no interior daquela interação com os cibers escolares e um avanço na reconstrução psicogenética das ideais prévias que correspondem aos conteúdos cariquelar sem diferentes domínios. O autor recorda estudos de orientação piagetiana que Evidenciam aquisições fora da escola, no desenvolvimento psicogenético como a linguagem e as ideias sobre as instituições sociais e que as crianças não poderiam adquirir sozinhas. Isto é, cada vez que as crianças deparam-se com objetos simbólicos que exigem interpretantes, quer se trate do sistema vocálico na aquisição inicial da linguagem, São Clérela, 1985, quer do sistema de representação escrita, Ferreiro, 1986, quer ainda das ordens ou gestos de uma autoridade escolar, o conhecimento desses objetos só pode ocorrer durante uma complexa interação social. A internalização da interação interpsicológica, para Vygotsky é o principal mecanismo que explica o desenvolvimento psicológico humano, tendo sido originalmente examinada no contexto da emergência das funções psicológicas guiadas pelas sugestões de outros. Muitos educadores interpretaram a internalização segundo os termos de uma transferência da ação externa para um plano interno. Uma versão que recorda as teses comportamentais da cópia interna dos modelos de ação externa, e na qual as crianças são recipientes passivos da socialização. Pelo contrário, diz Castorina, os textos de Vygotsky, 1977, e dos seus discípulos parecem mostrar que não se trata de uma transmissão, mas de uma transformação. Isto é, de uma modificação da compreensão individual dos instrumentos de mediação cultural como a linguagem, e portanto não é uma transferência de uma atividade externa para um preexistente plano de consciência interno, é o processo no qual este plano interno forma-se. A internalização, para Vygotsky, envolve uma série de transformações, por um lado, toda atividade externa deve ser modificada para tornar-se uma atividade interna, a internalização transforma o próprio processo e modifica sua estrutura e funções, Vygotsky, 1979, por outro, é uma atividade interpessoal que se converte em intrapessoal. Grande polêmica entre Piaget e Vygotsky surgiu com relação à formação de conceitos científicos. Segundo Castorina, o pensamento de Vygotsky sobre a formação de conceitos é uma concretização da sua hipótese básica, as formas culturais internalizam-se ao longo do desenvolvimento dos indivíduos e constituem-se no material simbólico que medeia sua relação com os objetos de conhecimento. Devido a isso, seu problema central com respeito à formação dos conceitos é dos meios que o tornam possível. E da sua perspectiva, a interação dos indivíduos com os objetos do mundo está orientada pelas palavras que representam categorias culturais e que se transformam em instrumentos para formar os conceitos. Dessa forma, a palavra funciona primeiro em seu papel de meio e depois no de símbolo do conceito. Castorina ressalta que a formação de conceitos cotidianos, desde os conjuntos sincréticos até os pseudoconceitos, é tratada em boa medida por Vygotsky a partir da psicologia individual. Assim, na mesma intervêm processos intrapsicológicos como as associações de propriedades e as abstrações a partir dos objetos. Mas, de qualquer maneira, tais processos seriam insuficientes para formar os conceitos se ao mesmo tempo não interviesse o Uso da palavra No exame da formação dos conceitos científicos, argumenta Castorina Vygotsky colocasse na perspectiva da sua emergência no contexto da atividade escolar, ocupando-se em indagar como esta oferece um marco discursivo, o sistema científico, para tal de envolvimento. Neste caso, Vygotsky enfoca sua análise nos termos da relação de ensino-aprendizagem como formadora dos processos intrapsicológicos. Embora os adultos, portadores dos significados sociais desempenhem um papel na constituição dos conceitos cotidianos, no caso da formação dos conceitos científicos os professores introduzem-nos explicitamente na escola. Tais conceitos se sobrepõem ou são identificados com os ensinados na escola e são apresentados como um sistema interrelacionado de ideais. O autor resume alguns traços específicos da sua formação, basicamente, aquela apresentação sistemática obriga uma atitude metacognitiva dos alunos, isto é, a um domínio e controle consciente do sistema conceitual, bem como ao uso deliberado das suas próprias operações mentais, além disso, só os processos de ensino-aprendizagem permitem acesso dos aprendizes aos conhecimentos estabelecidos das ciências, também, diferentemente dos conceitos cotidianos, pensamentos sobre as ideais científicas não se refere diretamente aos objetos, mas ao conhecimento cotidiano, sobre qual faz uma generalização de generalizações, por último cabe ressaltar que tal reconstrução dos conceitos cotidianos à disposição envolve uma interação entre a formação de conceitos científicos e cotidianos. Por outro lado, continua Castorina, no programa de Piaget, a pesquisa da constituição dos conceitos científicos também ocupava um lugar primordial, porém a partir de outras perguntas, que são as questões típicas da epistemologia genética, de que maneira a psicogênese das categorias que estão na base das ciências fornecem material empírico para as hipóteses epistemológicas. Dessa forma, a gênese dos conceitos de causalidade, das conservações físicas e lógico-matemáticas, das noções espaciais, em articulação com as análises histórico-críticas das ciências, permite a busca de mecanismos comuns de construção. Castorina ressalta que o termo conceito referisse às grandes categorias que possibilitam a estruturação cognitiva e que não podem ser identificadas com os sistemas conceituais específicos de um domínio de conhecimento, e muito menos com a sua forma escolar. Pensar a educação contribuições de Vygotsky para a qual, existe uma situação complexa envolvendo as propostas teóricas e a prática pedagógica. Segundo ela, a questão da relação entre os processos de desenvolvimento e de aprendizagem é central no pensamento de Vygotsky. Sua posição é essencialmente genética, procura compreender a gênese, isto é, a origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos. Sua abordagem genética desdobra-se nos níveis filogenético, desenvolvimento da espécie humana, sociogenético, história dos grupos sociais, ontogenético, desenvolvimento do indivíduo, e microgenético, desenvolvimento de aspectos específicos do repertório psicológico dos sujeitos, os quais interagem na construção dos processos psicológicos. Sua preocupação com o desenvolvimento é, pois, uma constante em seu trabalho, marcando claramente sua abordagem sobre os fenômenos psicológicos. Afirma Colck e dada a importância que Vygotsky atribui à dimensão sócio-histórica do funcionamento psicológico e à interação social na construção do ser humano, o processo de aprendizagem é igualmente central em sua concepção sobre o homem. Ou seja, ao lado da postura genética que fundamenta seu interesse pelo desenvolvimento sua abordagem específica sobre o desenvolvimento, que leva em conta a inserção do homem em um ambiente histórico e cultural, fundamenta a ênfase que dá a aprendizagem dentro de sua teoria. Em se tratando de Vygotsky Aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento desde início da vida humana, sendo um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. O percurso de desenvolvimento do ser humano é, em parte, definido pelos processos de maturação do organismo individual, pertencente à espécie humana, mas é a aprendizagem que possibilita o despertar dos processos internos. O conceito original de Vygotsky não se refere apenas a aprendizagem ou ao ensino, mas um processo global de relação interpessoa e que envolve alguém que aprende, alguém que ensine a própria relação ensino-aprendizagem. São três as ideais básicas de Vygotsky, um desenvolvimento psicológico deve ser olhado de maneira prospectiva, isto é, para além de momento atual, com referência ao que está por acontecer na trajetória do indivíduo. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, talvez o conceito específico de Vygotsky mais divulgado e reconhecido como típico de seu pensamento, está estreitamente ligado, postulação de que o desenvolvimento deve ser olhado prospectivamente, marca com mais importantes, no percurso de desenvolvimento, exatamente aqueles processos que estão embrionariamente presentes no indivíduo, mas ainda não se consolidarão. A zona de desenvolvimento próxima e é, por excelência, o domínio psicológico da constante transformação. Em termos de atuação pedagógica, essa postulação traz consigo a ideia de que o papel explícito do professor de provocar nos alunos avanços que não ocorreriam espontaneamente consiste exatamente em uma interferência na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. O único bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se adianta ao desenvolvimento. 2 – Os processos de aprendizado movimentam os processos de desenvolvimento. A relação entre os processos de desenvolvimento e de aprendizado é central no pensamento de Vygotsky, a trajetória do desenvolvimento humano se dá de fora para dentro, por meio da internalização de processos interpsicológicos. As metas e os processos de desenvolvimento do indivíduo humano, o qual jamais existe enquanto tal rara de um grupo cultura específico, são sempre definidos culturalmente. Um ser humano que passe toda a sua vida no interior de um grupo cultural ágrafo, por exemplo, jamais será alfabetizado. Mesmo posoindo todo o aparato físico da espécie que possibilita aos seus membros o aprendizado da leitura e da escrita. 3 – Finalmente, a importância da atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre cultura e indivíduo e na promoção dos processos interpsicológicos que serão posteriormente internalizados. Outro ponto abordado por Cole é a questão da alfabetização. Segundo ela, é importante, no presente contexto, que se discuta brevemente algumas questões referentes aos processos de aquisição da língua escrita. As ideais de Vygotsky, particularmente relevantes para a educação, subsidiam claramente sua concepção sobre o processo de alfabetização. A escrita, continua, sistema simbólico que tem um papel mediador. Na relação entre sujeito e objeto de conhecimento, é um artefato cultural que funciona como suporte para certas ações psicológicas, isto é, como um instrumento que possibilita a ampliação da capacidade humana de registro, transmissão e recuperação de ideais, conceitos, informações. Continuando Cole, a escrita seria uma espécie de ferramenta externa, que estende a potencialidade do ser humano para fora de seu corpo, da mesma forma que ampliamos o alcance do braço com o uso de uma vara, com a escrita ampliamos nossa capacidade de registro, de memória e de comunicação, existe uma diferença significativa entre a concepção de Ferreiro e a de Vygotsky sobre alfabetização. Ferreiro centra na natureza interna da escrita enquanto o sistema Vygotsky e Luria centra-se nas funções desse sistema para seus usuários. Cole afirma que Luria trabalha com a criança da fase pré-silábica de Ferreiro, isto é, com a criança que ainda não percebeu que a escrita representa o som da fala. Lúcia propõe uma sequência para o processo de aquisição da escrita pela criança, que se refere justamente ao domínio do modo de utilização do sistema de escrita e de sua função. Inicialmente, a criança passa por uma fase de imitação da escrita, do formato externo da escrita, faz rabiscos imitam fisicamente a escrita do adulto, sem nenhum valor instrumental. Isto é, quando a criança for solicitada, em um momento posterior, a lembrar-se do que escreveu, sua escrita não terá nenhuma utilidade, não a auxiliando na tarefa de recuperação da informação originalmente registrada. Em uma segunda fase, a criança passa a utilizar o que Luria chama de marcas. Topográficas registros gráficos distribuídos pelo papel, cuja posição no espaço poderá auxiliar na leitura posterior dessa escrita. A criança procura associar o lugar onde fez as marcas com o conteúdo do registro, evidenciando, assim, maior compreensão da escrita como instrumento auxiliar da memória. A seguir, a criança passa a produzir uma escrita claramente relacionada ao conteúdo da fala a ser registrada, fazendo diferenciações de acordo com o tamanho, a quantidade, a forma ou a cor do referente. Assim, por exemplo, uma marca bem preta pode ser utilizada para representar a escuridão do céu, vários tracinhos podem indicar muitas formigas em oposição a uma formiga, representada por um tracinho isolado, um quadrado grande pode lembrar um cachorro, contrastado com um quadrado pequeno que é seu filhote. Depois dessa fase, a criança será capaz de utilizar representações pictográficas como forma de escrita, produzindo desenhos simplificados para registrar diferentes conteúdos da fala, garantindo, assim, a recuperação da informação em momentos posteriores. Em segundo lugar, afirma a qual, é fundamental que as duas interpretações sobre o processo de aquisição da escrita sejam confrontadas com dados de pesquisas contemporâneas, que contribuam para a recontextualização das teorias tendo em vista a condição dos diferentes grupos de crianças que enfrentam a tarefa de dominar o sistema de escrita. É interessante investigar, por exemplo, se a criança urbana contemporânea passa ou não pelas fases propostas por Luria. Ele desenvolveu seu trabalho com crianças russas do final da década de 1920, e é razoável supor que o contato que uma criança pequena tinha com a escrita nesse momento, nesse local, fosse muito diferente daquele possível em uma cidade como São Paulo, hoje. Se, afirma a qual, do ponto de vista de Vygotsky, para haver desenvolvimento tem de haver aprendizagem e para haver aprendizagem, especialmente de funções psicológicas superiores em que a cultura é de fundamental importância, é necessário que haja intervenção, no que diz respeito à questão específica da alfabetização, por um lado o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita se apoia na imersão da criança em uma sociedade letrada, em sua participação em um mundo que utiliza a palavra escrita. Por outro lado, esse desenvolvimento se apoia fortemente em processos de intervenção deliberada, que ocorrem tipicamente na escola, para que a criança possa dar o salto qualitativo necessário à apreensão do sistema completo, sua estrutura, usos e funções. Fonte Castorina, José Antônio Etiali Piaget e Vygotsky, novas contribuições para o debate. São Paulo, Ática, 2005 E aí 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 E aí